Ele fará, 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 vamos confiar Quem pode fazer, se não, Senhor, vamos confiar Ele fará, fará, fará Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesse canal de evangelização Nós somos o Ministério Linguagem dos Anjos E é com muita alegria que nós estamos mais uma vez para entoar o Salmo Reis Consorial Queridos irmãos e irmãs, você é o nosso amigo colaborador Por isso, não deixe de entrar na nossa página, curtir o like que você gostou Que você está acompanhando o nosso projeto Porque nós precisamos evangelizar O Salmo que nós iremos entoar é o Salmo 145 Bendize, oh minha alma, oh Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida Vamos juntos? Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, oh minha alma, oh Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendirei ao Senhor toda a vida Faz justiça aos que são oprimidos E dá alimento aos famílios É o Senhor que liberta os gatinhos Bendize, ó minha alma, o Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, ó minha alma, o Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor abre os olhos aos céus O Senhor faz igreja o reino O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor que protege o restante Bendize, ó minha alma, o Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, ó minha alma, o Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendice, ó minha alma, o Senhor 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 Amo o Teu Deus e dará Para sempre e por todos os séculos Bendizem, homem, alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizem, homem, alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizem, homem, alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizem, homem, alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida E assim que o Ministério Linguagem dos Anjos Ora com você Tuas promessas, Deus Eu sei que irás cumprir Bendizem, homem ou não Bendizem, homem, alma, ao Senhor